Numerosos encontros com OVNIs e alienígenas foram registrados e testemunhados ao longo dos anos por vários profissionais de todo o mundo, como pilotos de caça, pilotos comerciais, militares, ex-presidentes, astrônomos, astronautas e policiais. Um desses policiais é Herbert Screamer. Este é um dos casos de abdução mais famosos e ocorreu em dezembro de 1967 em Ashland, Nebraska. Segundo relatos, este policial não só conseguiu colidir com o OVNI, mas também foi convidado para visitar a espaçonave. Mas como o sequestro aconteceu? E o que o homem viu? Se a história é verdadeira ou não, cabe a você decidir, mas ela é certamente fascinante. Conheça agora o caso de abdução de Herbert Screamer, um dos casos clássicos da ufologia dos Estados Unidos, ocorrido em 3 de dezembro de 1967. Eu sou Sidney Góes e você está no placebo. Vem comigo, que no caminho eu te explico. Em 3 de dezembro de 1967, por volta das 12h30 da madrugada, ocorreu um dos casos clássicos da ufologia estadunidense. Nas vizinhanças de Ashland, Nebraska, o policial, sargento Herbert Screamer, 22 anos na época, recebeu uma chamada de um fazendeiro relatando que algo estranho estava acontecendo em algumas fazendas ao longo da rodovia 63. Algo estava assustando os animais dos pastos e celeiros das fazendas da região. Screamer seguiu até o local com a sua viatura, a fim de apurar a origem do problema. Ele seguiu ao longo da rodovia e estradas próximas, tentando descobrir o que assustava tantos animais a ponto de lançar-se sobre cercas de arame esfarpado. Em dado momento, quando encontrava-se na junção das rodovias 6 e 63, ele percebeu uma luz no alto de uma colina que a princípio julgou tratar-se de um caminhão. Ele manobrou sua viatura, de modo que seus faróis incidissem diretamente no objeto no alto da colina. Em seguida, aguardou alguns instantes. Com os faróis direcionados, ele percebeu que tal veículo não era um caminhão, pois tinha a forma de um disco reluzente, aparentemente de alumínio polido, com um tipo de passarela ao seu redor. Haviam luzes vermelhas que piscavam em luzes que emanavam das janelas do objeto. Intrigado e encioso, Skrimer aproximou-se com o seu carro do local onde o estranho objeto se encontrava. Quando estava a aproximadamente 30 metros do aparelho, os faróis do veículo apagaram, seguidos do motor, que parou segundos mais tarde. O estranho objeto silenciosamente flutuou e passou sobre a viatura, emitindo ruído agudo e muito alto. Skrimer saiu do carro com uma lanterna padrão usada pela polícia norte-americana que também apresentou falha. Mesmo assim, o protagonista conseguiu perceber alguns detalhes no aparelho. Ele tinha aproximadamente 8 metros de diâmetro e entre 3 a 5 metros de altura. Na parte inferior, havia uma protuberância que emitia um brilho alaranjado e contínuo. Após passar sobre a viatura, o objeto deslocou-se verticalmente, produzindo uma espécie de pip, pip que a cada instante tornava-se mais rápido e alto. Em seguida, o objeto acelerou muito rapidamente e desapareceu. Logo depois, o rádio, o motor, os faróis do carro e a lanterna do policial voltaram a funcionar novamente. Ele, então, inspecionou o local onde o objeto estava posicionado, não encontrando nada de anormal. Ele dirigiu para a central de polícia e só então se deu conta de um fato muito intrigante. Havia-se passado das 3 horas da manhã e a duração do avistamento não tinha sido superior a 10 minutos. Mais tarde, na manhã de 3 de dezembro, Skrimer sentiu uma forte dor de cabeça acompanhado de um estranho zumbido. Também ele descobriu uma marca vermelha no pescoço de aproximadamente duas polegadas de comprimentos e aproximadamente meia polegada de largura, pouco abaixo da orelha. Horas mais tarde, o chefe Bill Vlaskin visitou o local relatado por Skrimer e encontrou um pequeno pedaço de metal que foi posteriormente analisado. Nas semanas que se seguiram, Skrimer continuou sentindo dores de cabeça e dificuldades de concentração. As cenas do avistamento não saíam de sua cabeça, gerando incômodo. Ele, então, passou por sessões de hipnose regressiva, numa tentativa de esclarecer o que ocorreu durante o avistamento e explicar o tempo perdido naquela noite. Durante a hipnose, ele descobriu que suas lembranças referiam-se apenas ao começo e ao término da sua experiência. Ao sair do carro, ele percebeu que o misterioso objeto que passava sobre sua cabeça pousou nas proximidades do veículo. No aparelho, surgiram vários seres de aspecto humanoide que se aproximaram da viatura. Um deles apontou um feixe de luz verde diretamente nos olhos do Skrimer, que abaixou a janela. Um deles agarrou o pescoço do policial e, após o Skrimer sair do carro, perguntou se ele era o vigia daquele lugar. O policial respondeu que sim e, em seguida, o humanoide falou. Vigia! Venha comigo! Ele foi levado a bordo do aparelho onde conversou com seus tripulantes. Estes lhe explicaram que são originários de um planeta situado em uma galáxia próxima e que há muito tempo vem observando a raça humana. Afirmou também que algumas aterrissagens têm o objetivo de coletar eletricidade a partir das linhas de transmissão construídas pelo homem. Toda a comunicação ocorreu através de transmissão mental ou telepatia. Skrimer descreveu os tripulantes do objeto como tendo aproximadamente um metro e meio de altura com cabeças mais estreitas e mais altas do que os seres humanos. Seu rosto tinha aspecto diferente dos seres humanos, sendo o nariz chato, boca em forma de fenda, que não eram utilizadas, olhos oblíquos, não muito grandes e que não piscavam. Sua pele tinha um tom acinzentado. Todos vestiam um uniforme interiço de tom acinzentado, que cobria dos pés a cabeça, ficando apenas o rosto de fora. Do lado esquerdo havia uma pequena antena na altura da orelha e uma insígnia de uma serpente na altura do peito esquerdo. Skrimer relata que permaneceu aproximadamente 50 minutos a bordo do objeto. Durante esse tempo, ao longo das comunicações, os tripulantes apresentaram os compartimentos de sua nave, que segundo ele, era usada para vigilância, para que chamam de programa de análise de criação, e que por enquanto nos manteriam confusos até que estejamos prontos para aceitar sua presença entre nós. Ao final do contato, segura Skrimer, os tripulantes disseram que ele não se lembraria do que aconteceu a bordo da nave, mas que no próximo encontro entre eles, ele conheceria o universo. Após o contato, Skrimer enfrentou dificuldades em sua profissão. Ele desligou-se da carreira policial pouco depois, e mesmo tendo passado por hipnose regressiva, não retornou ao seu trabalho como policial. As amostras metálicas encontradas no local do contato foram submetidas a análises que revelaram ser compostas basicamente de ferro e silício.